E aí, meus amados? Mais um vídeo com almoço de domingo, tá? Eu vou fazer um fricassê de frango, tá bom? Então já tá tudo de jeito ali, tá? E já vou pedindo pra vocês, aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela focinha, deixa seu like, compartilha o vídeo também, tá? E vamos lá, gente! Meu amado, vou mostrar pra vocês que aqui tem dois peitos de frango, tá? Tá duro, eu devia ter descongelado antes, viu, gente? Descongelei agora, 10 horas, aí eu vou colocar ele na água, pra sair o gelo, né? Porque tem que descongelar mesmo. E piquei isso daqui, tá? Então eu vou cozinhar o peito de frango. Tem o alface ali, gente, comprei sua cabeça, quer dizer, eu não, o Elton foi lá comprar a cabeça de alface. Olha só, gente, que bonito que ela tá, olha. Deixei ela aqui na água, que eu vou fazer uma salada pro almoço também. Olha como é que ela tá bonita. Quanto que foi, meu alface? 2,50 reais. 2,50, gente. Olha só que bonito como é que ela tá, deixa eu mostrar pra vocês. E o Elton não foi no supermercado, não. Ele comprou, foi de uma caminhonete, uma feirinha que tem aqui perto. Olha lá, mas que ela tá bonita, olha só, bem grande, bem cheia, valhomosa. E eu vou fazer esse pedaço de lombo aqui, de porco, tá? Deixa eu secar a mão aqui, deixa eu dou pano. No meu fricassê, eu vou colocar maionese, vou pôr tudo não, viu? Mais ou menos na metade. Um pouco de requeijão também, tá? Milho verde, pouquinho de leite e a batata palha. Então eu vou colocar meu frango pra cozinhar aqui, pra eu poder desfiar ele. A gente coloquei minha cebola aqui, com alho e tal, um pedacinho de cebola com alho. Vou deixar, deu uma douradinha. Aí eu vou pôr o peito de frango. Vou pôr o frango aqui, eu coloquei dois pedaços. Essa panela aqui, que está um pouco picinhando. Tenho que comprar as minhas amadas, um jogo de panela. Deixa eu mostrar minhas panelas. Dentro de minhas panelas, só essas daqui, ó. São só essas duas aqui, e essa frigideira aqui, e aquela panelinha preta aqui de ferro, eu adoro ela. Então eu vou ter que, vou ver se eu compro um jogo de panela. Mesmo assim, essa panela aqui minha, eu vou ter que mandar eu colocar o cabo, viu? Porque ela está sem cabo. Então são só essas panelas que eu tenho. Vou ver se eu compro um jogo de panela pra mim. Estava vendo o preço lá. Vou ver se sobrar. Sobrar não se der, né? Comprar um jogo de panela. Vou comprar um jogo de panela, pelo menos com sete peças de panela, né? Eu estou necessitando de panela mesmo. Agora eu vou colocar água, vou deixar ele dar uma refogada. Colocar só sal. Gente, eu não coloquei tempero, só coloquei só o alho, cebola e uma pitadinha de sal, que eu vou pôr. E dar uma refogadinha, pôr água pra deixar pra cozinhar. Mas amarrar do frango já está bom já, viu? Já cozinhei ele na panela. Aí eu vou desfiar ele, tá? Eu não vou chegar a desfiar tanto assim não, viu gente? Porque eu não gosto ele bem desfiado não. Eu vou mais ou menos picar ele, vou mostrar o pedaço dele. Eu vou desfiar ele bem assim, uns fiapos bem grosso. E ele vai ficar... Depois eu mostro pra vocês, tá? Gente, eu ia até esse joguinho dele gritando. Não sei se vocês estão ouvindo o grito. Ele tá ficando ele doido que joguinho. Já falei pra ele, se ele ficar doido, eu não vou correr com ninguém pro hospital não. Ele vai sozinho. Então eu vou desfiar aqui e já volta. Mas amarrado, já desfiei o frango. Desfiei ele assim, ó. Eu não desfiei ele bem não, porque eu não gosto muito de frango desfiado bem. Eu gosto de comer e sentir o pedaço. Então eu já desfiei. Agora eu vou bater o milho, tá? Eu vou aproveitar a água. Ah, eu não vou pôr queijo não, tá? Porque eu vou pôr requeijão. Aí eu vou bater o milho com a água e vou pôr duas colheres de requeijão aqui. Não, é de maionese pra bater junto com o milho. Gente, olha a minha torneira. Olha só, chega pertinho. Tá pingando. Não fecha. Olha aqui. Pronto, eu vou ter que arrumar ela. Depois que eu terminar o almoço. Aí ela pinga. Gente, agora eu vou dar uma refogada aqui. Vou pôr um pouquinho de manteiga. Que eu bati já o milho, tá? Pera aí. Então eu vou dar uma refogadinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Só pra poder incorporar. Deixa eu pôr um milho. Aí. Eu abaixei o fulmento, tá? Vamos misturar aditinho. Olha, tá vendo? O milho eu bati muito. Eu devia ter batido um pouco pra não dissolver o milho tudo. Moiou bastante o milho. Mas dá pra aparecer, olha. A maionese, meus amados. Quem quiser pôr, põe eu. Porque eu gosto, tá? Dá mais sabor. Tá bom? Tá bom? Gente, eu vou dar uma ligadinha aqui no meu forno. Eu vou pôr depois, só pra gratinar, só um. Aí. Vou puxar aqui, ó. Gente, eu vou pôr umas, deixa eu ver aqui. Maionese. Vou pôr mais três colheres de maionese. Dá uma mexida. Porque a maionese também dá consistência, né? Aí tá no fogo baixo. Coloquei umas folhas de manjericão. Adivinha? Manjericão. E de coentro também. Agora vou deixar dar mais uma incorporada aqui, ó. E aí. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. Peraí, deixa eu dar uma espalhada aqui, ó. Olha o barulho da torneira. Mandar uma... Isso daí estressa a gente. Olha pra você ver. Olha, vocês tão escutando, olha. Torneira pingando. Nossa senhora. Vou tá de arrancar essa torneira e jogar lá no meu quintal. Aí agora eu vou pôr umas colheres de requeijão aqui em cima, tá? Primeiro eu vou pôr o requeijão. Depois eu ponho esse requeijão que eu comprei. Ele é muito consistente. Talvez derrete lá. Eu vou tentar espalhar aqui. Ou então vai vir que derrete lá no forno. Colocar as batatas. Olha, ele é consistente demais. Gente, misturou o requeijão aqui com o mais forte. Eu vou colocar um pouquinho da batata antes de levar ao forno. Só pra ela ficar mais crocante ainda. Depois eu ponho mais. Depois quando terminar. Já assar. É bem simples. Vimos a Marta de fazer, não é? Fregacê? Eu achei um prato bem saboroso, viu? Eu adoro. Olha o amor gritando, olha. Ele não fica sem chijogo o dia inteiro. Tá rindo, né? Sacadão. Aí eu ponho aqui, olha. 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 Aí, agora eu vou levar ao forno, tá? Só pra dar uma gratinada. Peraí, agora eu vou levar ao forno pra dar uma gratinada. Tamas amado? Meu fricassi tá pronto, tá? Ah, eu fiz uma saladinha aqui pra acompanhar. É tomate. Tomatinho cereja. E um alface, né? Piquei uma cebolinha. Então, eu vou partir aqui. Então, meus amados, meu almoço já está pronto. Simples, tá? Fricassê. O arroz, uma saladinha, um pedaço de carne. Tá bom? Vamos almoçar, gente? Está servido? Bom apetite pra nós. Que Deus abençoe nosso almoço. Nossa almoça e região sagrada de cada dia. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe joinha. Compartilhe. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E um bom almoço pra vocês na paz, viu? Beijo. Tchau, meus amados.